Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é Marcela Pontes fazendo mais um vídeo de novidades do Free Fire. Galera, em primeiro lugar eu queria agradecer de coração a galera que participou hoje à tarde, dia 18 de abril, da minha live. A primeira live que eu fiz aqui no canal a respeito de Free Fire, onde a gente fez salas personalizadas. Eu trouxe algumas novidades que foi a K-Dragão, que até então não tinha aparecido aqui no Brasil, mas agora já chegou, já está disponível aí para vocês trocar. E galera, eu estou aqui na minha conta do servidor da Indonésia para mostrar para vocês mais uma novidade que vai acontecer aí nesse dia 19 de abril ou 20 de abril. 19 ou 20 vai chegar para o Brasil com certeza. Talvez quem começou a jogar agora não lembra, mas a Garena, o Free Fire, já apareceu com essa skin do novo jogador uma vez. Foi em novembro do ano passado, tá? Se você não lembra, eu vou trazer aqui o videozinho para você assistir. Olha só, confere aí, eu vou estar falando aqui a respeito dela. Essa aqui, ó, essa que está aí. Esse é o video de divulgação que foi feito no tempo para anunciar ela, a nova skin, ó. A realidade virtual, ela vem com esse óculos muito da hora. Esse óculos bem bacana aí, ó, tá vendo? Era o melhor jogador, é a skin que se chama Melhor Jogador. E pelo visto ela vai voltar, tá? Eu estou falando isso, galera, porque já está disponível no servidor da Indonésia e no servidor da Tailândia. Já está disponível ela lá para voltar. Ela foi lançada em 26 de novembro do ano passado, para a galera que não lembra e que começou a jogar agora, talvez não saiba. Então, galera, ela já está disponível aqui no servidor. E eu vou estar mostrando aqui para vocês ela agora, ó. Ela veio na troca do cubo, cara. É só você entrar lá amanhã, provavelmente, ou depois de amanhã vai aparecer isso. Você vem aqui, ó, em Resgatar. E aqui tem o cubo mágico. E ela já está aqui disponível, cara, só que com mais detalhes. Vou mostrar aqui para vocês os detalhes dela. Ela é muito bonita essa skin, tá? É bem da hora. Eu gostei, ó, que é o pacote Melhor Jogador. Contei todas as peças do conjunto Melhor Jogador, né? Que é o óculos, né? Que você pode usar separado as peças. Isso que é legal, que você pode fazer umas combinações bem bacanas aí com as novas skins que saíram, né? Tem aqui a camisa. A camisa eu achei muito da hora também, tá? Ela é bem legal, assim. Se eu não me engano, ela foi uma das primeiras skins, assim, com esses detalhes que apareceram no Free Fire. E aqui a calça também, que não é bem calça, né? Uma bermuda com uma leg por baixo ali, ó. Cheio das paradas ali, o cinto. Um cinto grande aqui abaixo aqui com as fivelas aparecendo aqui na lateral. E o sapato, o tênis que eu achei muito da hora esse tênis. Se não fosse essa abinha que tem aí nele, aí pra trás, aí, né? Seria show de bola. Então, essa aqui é a nova skin que tá pra vir aí no cubo. Além dela, teve outras que já saíram aqui, que foram a da Era do Gelo Feminina, né? Que é essa aqui, ó. A Clã de Sangue. Que no Brasil só saiu a masculina, que é a Era do Gelo. E a feminina não saiu ainda, tá? Mas pode ser que ela também venha junto. Mas eu acho meio difícil, né? Mas vamos aguardar pra ver. E a moto? A moto eu achei que ela viria passar aqui pro cubo, mas até agora não apareceu. Ela só apareceu lá na troca, no evento top up, né? Que é a troca por diamantes. Conforme você recarrega diamantes, você ganha itens, né? E ela veio na primeira fase aí dos eventos da Páscoa, veio essa moto. Agora, no evento da Páscoa, tá o Jeep, né? Então, vamos voltar aqui no evento da Páscoa, aqui, ó, tá? O Jeep, né? Pra você fazer a recarga. Cadê ele aqui? Deixa eu achar aqui. Onde é que tá ele? Aqui. Não, né? Aqui não. É aqui. Então, evento top up, né? Que é conforme você recarrega. No caso, 100 diamantes, você ganha um token, um ticket de Páscoa Royale, pra você girar lá e concorrer àquela skin que tem lá no diamante Royale. Você também tem aqui, ó, com 300 diamantes, você ganha a prancha. E com 600 diamantes, você ganha a caixa de loot. Que essa aqui é a caixa de loot, né? E com 1.000 diamantes, você ganha o coelho móvel, que é o Jeep, a skin. Além disso, também tem o que eu tenho falado muito, que eu falei na live, falei no outro vídeo, a respeito do cosplay, o evento cosplay que vai ter, que é quando você jogar com as skins da coelhinha ou do coelhão, eu acredito que você vai estar participando disso aqui, né? Basta estar usando as skins lá, não, acho que é só da menina, pop or bunny, só da menina, tá? Então, quando você usar a skin feminina, jogar quatro partidas, você vai ganhar uma caixa de coelho do mal, que é aquela da skin do doente raiboso, e vai ganhar também um ticket de Páscoa Royale, ou diamante Royale, como a gente chamava antigo. Antigamente, mas agora o mundo virou pra Páscoa Royale, né? E quando você jogar oito partidas, em qualquer modo, ah tá, esses dois prêmios são no modo explosivo, tá? No modo explosivo. Esses oito partidas, em qualquer modo, você vai ganhar o cabelo personalizado, galinha e ovo. Esses são os eventos que vão acontecer aí dia 20, né? Começa dia 20, galera. Dia 20, começa a cair as coisas aí. E a gente vai tá fazendo aqui as lives, as partidas aqui no servidor da Indonésia e da Tailândia e de Singapura também, vou tá pulando aí de servidor em servidor, pra ver qual que vai lançar primeiro, pra gente trazer aqui o vídeo e mostrando como é que funciona. Esse evento aqui, galera, é simples, né? É só você clicar ali e fazer o seu desenho. E aí, você já conseguiu? O que que você desenhou e o que que você conseguiu? Comenta aí. Porque tem gente que diz que tá fazendo só um risquinho e tá ganhando. Eu tentei aqui, mano, me dei mal. Tentei fazer só um risquinho, não deu certo. E tentei fazer um desenho do coelho também, não deu legal, velho. Não deu legal. A única coisa que eu ganhei ali foi, deixa eu lembrar aqui, foi um... Foi a mochila, eu acho que foi o que eu ganhei. Não, não foi aqui, não, a mochila. A mochila foi na outra conta. Aqui, eu não sei o que foi que eu ganhei. Não ganhei nada aqui, eu acho que eu ganhei foi... Acho que foi esse negócio que vim pra cá, ó. Acho que eu ganhei foi um mapa do tesouro, se eu não me engano. Isso aqui eu me dei mal ali. Mas, galera, essas são as novidades. É a respeito, principalmente aí, da... Da questão do... O que que é isso aqui? Ah, tá, da pintura. Aqui da loja, né? O melhor jogador que vai estar disponível novamente, né? E, ah, tá, falando ainda sobre as skins, né? A skin, cara, que chegou aí muito da hora. Que é a skin, cadê aqui? Ela é a skin da AK, né? Deixa eu ver se tem aqui. Nesse evento aqui, eu acho que não tem ela, meu mano. É, aqui eu acho que não vai ter ela, não. Ela tá disponível... Cadê ela? Não tem ela, não. Mas aqui tem muitas outras armas, ó. Vocês estão vendo? Mas eu tenho o clipe aqui dela, eu vou passar aqui. Caso você ainda não tenha assistido. Essa aqui, ó. A skin. Tá muito bonita também, que é a AK Dragão. Olha só, mano, que filé. E ela tá na incubadora, né? Ela tá disponível na incubadora. Sua arma favorita evoluiu. Olha só, mano. É uma AK lá por trás, né? Cheia dessas skins. Aqui mostra AK Unicórnio Raivoso. Não é dragão, não. É Unicórnio Raivoso, mano. Dia 19 do 4, né? Que foi hoje. Lançou ela também aí. Muito bacana. Bem, galera. Então esse é o nosso vídeo, as nossas novidades pra hoje, tá? Se você não for inscrito, se inscreve aqui, ativa as notificações. Galera, vai desculpando a enrolação aí, porque eu vou gravando sem roteiro, entendeu? Eu vou abrindo aqui e vou falando com vocês, tá? E mais uma vez, agradecer a galera que participou da live. Lembrando que a gente vai ter live aí mais vezes, tá? Com salas personalizadas e também com premiação aí pros vencedores das salas personalizadas, tá? Então se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder. Beleza? Fiquem todos com... Eita, quase que não saiu. Fiquem todos com Deus. Valeu, fui!